ação começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, ouvintes e internautas da nossa Rádio Rio de Janeiro. Essa é mais uma edição do programa Novos Rumos, que vai ao ar graças ao apoio, participação do Clube da Fraternidade. Como sempre, somos gratos a esses amigos e amigas, mantenedores da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Hoje, ou seja, nos tempos atuais de polarização no Brasil e no mundo. E quando assim falamos, estamos dizendo de grupos que se colocam em posições diferentes, sendo que cada qual se admite possuidor da verdade, do certo e até se poderia dizer, se identificam com o chamado o bem e assim pensando, entendem que o outro, isso não é, os outros que não pensam como eles, que não têm as mesmas ideias, não são, não só diferentes, são errados, equivocados, são inimigos até. Portanto, eles são identificados, como o mal. Isso nos faz pensar nessa questão do bem e do mal, que desde os recuados tempos da história humana, vem sendo objeto de reflexão de filósofos, gregos antes de Jesus, após Jesus, no período moderno do iluminismo, nos dias atuais, religiões, pensadores, essa questão do bem e do mal. Essa ideia de que há o bem e há o mal, e que há uma luta permanente entre ambos. E aqueles que se acham no grupo dos bons, devem, isso mais do que nunca se faz hoje muito forte, pelo menos para um grupo considerável, isso deve levar à luta, combater, usa-se inclusive o que tem a guerra, combater o mal, que está no mundo, identificado em pessoas, grupos, filosofias, religiões, partidos políticos e assim por diante. Dessa forma, esse tema é atual. Eu poderia começar partindo de uma constatação que um escritor, um professor, dentro de uma linha de Carl Gustavo Jung, pôde trazer. E eu farei da seguinte forma, vou me apropriar da ideia de Trevisol, em um artigo escrito em uma revista, em 2017. Ele diz assim, ele analisa essa questão do bem e do mal. E eu, me apropriando, diria assim, concordando com ele. Será que grande parte, ou a maioria das insatisfações humanas, que experimentamos, esse desconforto, esse mal-estar, não tem exatamente como causa maior, como causa, como raiz, como raiz exatamente essa tentativa histórica, mais do que milenar, de separar o bem e o mal? Será que esse desgaste mental, emocional, que experimentamos, não tem exatamente a ver com isso, de querer separar, não só fora de mim, ali está o mal, aqui está o bem, mas separar em mim mesmo, numa luta, que eu diria, intérmina, entre o bem e o mal, o sombrio e a luz, o sombrio, o lado sombrio e o lado luminoso. Será isso possível? Como pensar nisso? E, por decorrência, todas as intervenções educacionais vão nessa linha de querer separar a sombra, o mal, do bem e tratá-la de maneira separada e negando ou ignorando esse lado sombrio esse lado sombrio, o mal. E, de tal sorte, que desde a mais tenra infância, nós ouvimos, isso é feio, aquilo é mal e não fale, não comente, isso referindo-se a pessoas. Eu me lembro de uma ocasião que, menino, do Nordeste como eu sou, voltando lá, uma cidade pequena do interior, eu via aqueles comentários de boca, ouvido, baixinho, para que eu não pudesse ouvir. Era apontando uma pessoa como pecadora, como responsável pelas desgraças que aconteciam naquele lugarejo, né? E assim tem sido. São chamados bodes expiatórios, né? Quando se podia levar a fogueira, literalmente eram levados a fogueira. Hoje, se não levamos a fogueira, levamos a fogueira das guerrilhas digitais, né? Acusações, ofensas e, quando não, agressão física. E, mais do que, até matar mesmo, com o pseudo direito de estar combatendo o mal. Vamos pensar isso? E aí, para melhor entender essa questão, não, sem recorrer a esses pensadores nobres como Carl Gustav Jung, Eric Fromm e outros, né? Eu irei tomar Jesus como referência, né? Como um grande pedagogo, como um estudioso profundo da alma humana. E começo, antes de citar Jesus, eu quero deixar para a nossa reflexão uma frase de um pensador dos tempos mais atuais. Edgar Morin afirma que é preciso ensinar que o ser humano é passível de erro e ilusão. Ou seja, ele entendia que o ser humano, ele é capaz de errar, como também é capaz de acertar. Então, vamos pensar nisso? Pois bem, Jesus, em Mateus, no capítulo 13, item, versículo de 24 a 30, ele fala da parábola do joio. É uma lição que permanece. Diz ele na parábola. que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, ele disseram, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? De onde vem o mal? De onde vem o mal? E ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescerem juntos até a colheita, observam? E no tempo da colheita, direi-os sem feiras. A juntai o primeiro, o trigo, né? Primeiro o trigo. Ataio em feixos e para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu cereiro. O que significa isso? Depois de ele atendir a multidão, ele foi para casa com o seu grupo de discípulos e passou a explicar o que era o significado da parábola, né? E a boa semente são os filhos do reino, né? São aqueles que estão identificados, que já alcançaram um patamar de evolução consciencial, né? Que poderia ser chamado os espirituais. Aqueles que têm consciência de si na perspectiva de que são espíritos para lentúmulo e a quem berça, né? Ganharam uma consciência ampliada em si mesmo. Não são aprisionados ao aqui e agora. Não se percebem apenas com o corpo que têm e a partir disso estão a ele identificados. Reconhecem-se na existência corpórea, têm um corpo, mas sabem que são uma consciência que dirige, que organiza, mantém um complexo eletrônico que é o corpo no sentido anátomo-fisiológico e energético. E aí, em a doutrina espírita, estamos falando do perispírito. Energia e matéria, temos aí um sistema dual, energia e matéria, mais conduzidas para manter a unidade pela consciência que é aquela que permanece após o túmulo porque é anterior ao berço, né? Então, isso é o homem, a pessoa, que é a boa semente porque está identificada com o reino que já consegue perceber e realizar em si mesmo. E prossegue. O joio é o oposto. É aqueles que não alcançaram essa maturidade consciencial. Olha que interessante, né? Então, já dá pra perceber que aqueles que hoje estão em um patamar consciencial que os permite distinguir o bem e o mal e já conseguem ir além do mal, já venceram esse conflito interior, né? Antes, eles passaram pela mesma posição de consciência daqueles que hoje não conseguem. Vamos fazer aqui um parênteses, né? Paulo de Tarso, numa carta aos romanos, uma longa carta, de todas elas a maior, ele apresenta como que uma síntese do seu pensamento. E ele diz primeiro assim, que não foi o pecado que trouxe a lei, mas a lei é que trouxe o pecado. Há um momento na evolução antropo-psico-sócio-espiritual em que o espírito alcança a condição consciencial que lhe permite distinguir o bem e o mal. E é nessa condição que se encontra a maioria de todos nós como espírito de mediana evolução. Somos homens e mulheres psíquicos marcados pelos conflitos, conflitos que Paulo, nessa mesma carta aos romanos, diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não é isso, internauta e ouvinte? Quantas vezes ficamos sem nos entender? Tomamos aquela atitude? Puxa, por que eu fiz isso? Eu não sei por que eu fiz. Não é isso? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Está em Romanos, capítulo 7 e tem 15. Não é isso? Esse é o homem, é a mulher de mediana evolução. Esses são aqueles que ainda não são a boa semente, que não são ainda o filho do homem. Não são, desculpe, não. Esses são aqueles que são a boa semente, não são ainda os filhos do reino, não alcançaram um estágio superior consciencial. Daí a razão dos conflitos, de não saber exatamente, ter uma visão plena de si. Falta ali um autoconhecimento que lhe permita saber exatamente o que é que faz aqui, qual é o melhor caminho. Então, esses que não conseguem, esses são os olhos. Então, o que Jesus diz? Que um e o outro caminham juntos na evolução. A evolução é um processo amplo que consegue abarcar aqueles espíritos em seus vários níveis. Desde a antiguidade, seus dinósticos falavam em seres materiais, em seres psíquicos e espirituais. E nosso Paulo, em uma das cartas aos coríntios, diz isso. Eu, quando ele chegou a coríntios para falar de Jesus, ele disse que encontrou aqueles que o viram e que depois passaram a estar com ele para conhecer Jesus, como dizendo que lhes deu leite, porque eles ainda eram como crianças espirituais. Eles eram materiais, presos ainda no cinto. Na expressão aqui da parábola, dos olhos, vejam, diz Jesus enquanto os homens dormiam. São aqueles que estão dormindo, que não acordaram a consciência, né? Mas depois, Paulo vai verificar que com o tempo eles conseguem dar um passo adiante, conseguem cumprir algumas regras, né? Não regras formais, como lavar as mãos, como era a própria... Não, mas procuram, sinceramente, seguir Jesus, praticar, como nós outros, na casa espírita, ou em outras igrejas ou grupos religiosos, né? É como se o primeiro estágio após o homem material, quando somos homens e mulheres psíquicos, é tentar acertar, seguir. E por isso o conflito que Paulo bem descreve. O mal que não quero, acabo fazendo, e o bem que quero, não faço. Então, Jesus está dizendo que por um período evolutivo aqui na Terra, essas duas condições irão estar juntas. E é curioso entender que essas duas condições estarão juntas, fora de nós e mais do que dentro de nós. Estarão fora porque estarão dentro. A sombra e a luz estarão dentro de nós. Por isso que ela se expressa no mundo dessa forma, não é? O mundo é o que nós somos. Então, por enquanto, vamos fazer assim um resumo. é tempo ainda de convivência do joio e do trigo. E não é bom, diz Jesus, que se sufoque o joio para tentar salvar o trigo. Ele diz que não é essa a boa pedagogia. ambos têm que conviver um com o outro. Peter Sanger, um grande consultor de empresas que escreveu a quinta disciplina lá nos Estados Unidos, quando ele falava de mudança, ele dizia assim, ele pensava no jardineiro. Ele dizia, tem que lançar ao lado do velho, daquilo que você quer mudar, superar a semente do novo. Ele não mandava destrua o velho, destrua aquilo que tem que ser mudado. Ele falou, não, há de conviver. Isso Jesus já dissera e Mateus muito bem registrou. Então, por enquanto, nós vamos ter que aprender a conviver ao invés de separar o sombrio e o luminoso em nós e fora de nós. Ao invés de querer ter uma proposta pedagógica de intervenção em relação à sombra é tratá-la como se não existisse. Ou negando, não. Ou então, ignorá-la. Não. Isso só faz reforçar o lado do mal. Isso significa também não ser inocente. Há que se reconhecer que há um mal em nós por enquanto e que há um mal fora de nós. E aí, isso só vai ter uma solução, diz o texto de Mateus, capítulo 13, mais adiante, 36 a 43. Isso só vai acontecer quando houver a consumação do século. ou seja, quando chegar àquele estágio evolutivo que ele chama de colheita de resultado, que é o próprio resultado, a colheita, é o amadurecimento psicológico e espiritual. Por enquanto, a Terra será assim. Teremos, talvez, os chamados aqueles que estão no estágio material, muito mais movidos pelos cintos, adormecidos naquelas necessidades que lhe são próprias da condição de espírito encarnado, reproduzir, dormir, se alimentar. E aqueles que já estão no estágio consciencial, dentro da relação social no mundo, mas vivendo os conflitos dessa experiência interior do luminoso e sombrio em si mesmo e fora de si nas instituições, nas relações humanas. Por enquanto, vai ser assim. E porque, repito, somos de mediana evolução. E um outro grupo menor já são aqueles chamados por pau dos espirituais. Aqueles que conseguiram o conhecimento e esse conhecimento nada mais é aquele que, em se conhecendo, no processo de conhecer, vai se transformando, vai tomando posse de si. E a primeira posse é se reconhecer como aquele que erra e acerta, começar a ser tolerante compreensível para os próprios erros, olhar com carinho e ternura os próprios erros, porque isso dará condição de tranquilidade e uma relativa harmonia para compreender aquele que erra, para não lhe apontar, não querer destruir, como se, ao fazer, destruindo aquele que acha que está identificado com o mal, vai limpar-se do mal que carrega em si, porque no fundo, quando assim se pensa, quando se levanta o dedo em risco, condenando o outro, que é diferente de nós, é diferença essa de qualquer natureza, achando que ele é o mal, nós estamos projetando nele o mal que estamos em nós, isso só revela a nossa imaturidade, todo o dedo que acusa, toda a palavra que fere, que condena, aquilo que sai da boca, aquilo que sai da boca contamina e não que entra, mas que vem de dentro do coração, é uma projeção nossa no mundo, daí querer condenar, daí querer separar, daí querer discriminar. Então, é isso aí. Continue participando, está no ar. Novos rumos, continue participando, está no ar. Novos rumos. ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, programa Novos rumos, estamos fazendo uma reflexão sobre o bem e o mal. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 3, eu sugiro essa leitura, essa reflexão, seja um dos mais profundos e significativos ensaios sobre esse tema, que, como eu disse no bloco primeiro, vem atravessando os tempos desde os dias recuados do pensamento humano. Allan Kardec examina de maneira de maneira muito apropriada e ele mostra que o mal é a ausência de bem. E, ainda adiante, ele, se referindo ao processo evolutivo, fala do homem num estágio evolutivo intelecto-moral, no qual ainda predomina o instinto, sobretudo o de sobrevivência individual e coletivo e faz com que o homem lute pela sua sobrevivência, entre em luta contra o outro homem, mas nunca o faz por crueldade. Ainda é a lembrança do instinto que lhe dirige o comportamento, as necessidades que há são aquelas de ordem material e só mais tarde encarnando ou desencarnando, como está em lei do progresso, à medida em que ele, o homem, desenvolve-se intelectualmente a capacidade de pensar, há uma evolução natural do sistema nervoso até alcançar esse cérebro maravilhoso que temos hoje com o córtex cerebral com implementos que nos permite pensar, refletir, assinar cheque, utilizar equipamentos extraordinários, chegar à lua, essa é a condição que nos permite já distinguir o bem e o mal, por isso o joio e o trigo, por isso o conflito, tentar fazer o bem e não consegui-lo e não fazendo o bem fazer o mal, ou se omitir que é uma forma de fazer o mal também, porque não se está fazendo o bem ainda que não se esteja fazendo o mal. Essa é a nossa condição. Jesus diria que não chegou ainda o tempo da colheita, da consumação, de um estágio de amadurecimento que nos faria homens e mulheres espirituais, ou seja, aqueles que já fizeram o caminho do autoconhecimento têm um conhecimento de si mesmo para além do estreito tempo, espaço sobre esse túmulo, consegue se ampliar, distinguir e nesse processo consegue ainda entender-se por enquanto portador do mal no sentido transitório não permanente mas que ele existe o mal predomina nesse planeta de provas e expiações isso o leva a uma atitude de compreensão consigo mesmo de ternura de carinho com os próprios erros e por consequência eu disse com os erros ali. Mas como fazer isso? Em Lucas vamos encontrar a resposta. Jesus nas suas andanças chega a Jericó que é uma cidade movimentada comercial de grande sucesso econômico e ao alcançar a porta da cidade se depara com um homem um cego o cego de Jericó o Bartimeu e ali alguém diz ao cego olha é Jesus que está aí e aí se estabelece entre o cego e Jesus um diálogo Jesus pergunta ao cego o que é que ele quer que queres que eu te faça e ele prontamente respondeu senhor que eu torne a ver veja ele é um cego ele quer ver ele quer enxergar ele quer ter a possibilidade bom isso ocorre Jesus restitui a visão ele adentra a cidade vai caminhando umas ruas estreitas há uma árvore um cicômoro e nele está um homem de baixa estatura Zaqueu quem é Zaqueu? Zaqueu é um homem rico poderoso que em haste pública num leilão conseguira tornar-se o coletor é mó aquele a quem os romanos terceirizaram a cobrança dos impostos e com isso ele tinha um grande lucro um ganho financeiro que o enriquecera ele morava bem vestia-se bem mas era um solitário ele vivia dramas interiores da solidão de não ser amado ao contrário ser odiado pelo seu próprio povo não era amado pelos romanos os opressores nem pelo seu povo oprimido porque ele estava cobrando os impostos ele está lá vendo Jesus quando este lhe diz Zaqueu desce da árvore porque hoje eu quero estar contigo em tua casa e Zaqueu fica muito feliz em regozijo ele simplesmente diz assim ó senhor veja bem se em alguma coisa tenho defraudado alguém se tenho feito mal alguém eu irei lhe restituir quatro vezes mais aqui temos o caminho veja qual é o processo certo a gente lidar com o mal primeiro temos aí o cego de Jericó temos que pedir visão temos que querer ver e não é uma visão de fora dos olhos é introvisão um estágio coesencial de amadurecimento emocional psicológico espiritual que nos permite enxergar fruto do autoconhecimento saber suas próprias limitações suas inquietações lidar sem negar o mal sem projetá-lo em outra lidar amadurecer esse processo que por enquanto estará se estará convivendo com o com o joio enquanto o trigo da nossa espiritualização está crescendo esse é o primeiro passo ouvinte e internauta o que temos que pedir é essa visão interior é uma palavra inglesa é insight que significa uma iluminação interior é uma luz que se nos acende de dentro para fora ampliando nossa capacidade de enxergar para além da névoa da ilusão que a matéria nos traz ilusão do dinheiro do poder da glória do sucesso isso vai dando tranquilidade vai dando paz pois bem mas isso não é suficiente porque com essa visão a gente sai do chão momentaneamente de nós mesmo dessas circunstâncias que nos envolvem no dia a dia no corre-corre e nos coloca numa árvore para que a gente possa melhor ver a vida nesse contato com jesus a árvore do conhecimento e no caso aqui específico do conhecimento espírita né que vem nos dizer quem somos que fazemos aqui para onde vamos como está no capítulo sexto do evangelho segundo o espiritismo e aí a gente encontra consolo a gente não estará mais sozinho não daquela solidão apenas que zaqueu experimentar mas uma solidão do ida interior dos conflitos das dúvidas inquietações noite adentro né e o que acontece jesus quer que estejamos com ele já que fizemos um movimento de subida ele nos se nos aproxima e quer morar em nossa casa interior né e aí nesse momento a gente dá o passo seguinte né já nos arrependemos dos cerdos e queremos reparar esse é o caminho Paulo muito bem descrever não há como combater o mal não há como negá-lo por enquanto ele é ele é o joio né é precisa a proposta pedagógica no lugar do mal fazer o bem se não há como é superá-lo em um todo agora vamos tentar pequenas ações pequenas palavras que vão sendo o trigo que vai sendo lançado por enquanto junto aos outros talvez as pessoas estranham que aquela pessoa que está fazendo esforço sinceramente já deu passos ora ele claudica ele vai tropegamente caminhando ora ele caminha com equilíbrio os dois pés firmes na marcha em direção a si mesmo mas ora ele ele começa a claudicar como se tivesse com uma legião e é porque ele tem ainda uma legião moral né ele tem ainda suas dificuldades por isso que ele claudica ele ora não consegue se equilibrar plenamente né então é isto isso nós temos que entender compreender para ganhar suavidade ganhar essa leveza interior esse esvaziamento dessa dureza que nos faz ser duros conosco mesmo e em sendo conosco e dia com o outro né e às vezes para fugir dessa dureza interior e afivelar no rosto uma máscara de pessoas boas que ainda não somos lançamos projetamos no outro a dureza que há em nós aí somos cobradores do comportamento alheio somos marcados por preconceitos das mais diversas dos mais diversos tipos e separamos em grupos o grupo dos bons o grupo dos maus e queremos julgar condenar nos afastar discriminar perseguir né e e ter esse comportamento chamado de guerra sempre que essa palavra se apresenta ela nos leva muito a pensar né é por exemplo alguém me disse assim né de volta a pessoa fala vai ter debate vai ter um debate acadêmico porque não diálogo né eu fiquei pensando nisso né porque não diálogo o que que a gente quer quer combater combater fazer guerra ao mal né não você não você não faz você não resolve você não encontra a paz pelo caminho da guerra você encontra a paz como dizer Mahatma Gandhi pelo caminho da paz da pacificação do diálogo da conversa do bate-papo da persuasão da afabilidade doçura mas isso é possível se a gente começar a fazer esse trabalho pedagógico em nós mesmos né voltando ao trevisual é é entender que o verdadeiro educador é aquele que vai se conhecendo na medida em que vai se deixando conhecer pelo conhecimento né ele vai se conhecendo quando esse conhecimento que ele vai adquirindo né ele vai se deixando conhecer esse conhecimento vai ele vai lhe trazendo conhecimento das suas limitações com ternura com carinho com sem essa excessiva cobrança de si mesmo o que vai levar a um estado de compreensão do outro esse é o conhecimento que não é para transmitir não é aquele conhecimento que eu tenho para ensinar como fosse como na expressão da educação bancária de Paulo Freire né não é um conhecimento que me transforma e em e numa relação com o outro transforma o outro mas a mim transforma também ambos nos transformamos nesse processo de crescimento né é é isso que a doutrina espírita faz conosco desde o século 19 que ela está conosco para isso para nos abraçar nos aconchegar e nos alimentando interiormente nos luarizando o interior é tratando de nossas feridas íntimas e despertando em nós esse estado de compreensão no livro Paulo Estevam um momento de diálogo entre Tiago e Paulo que este Paulo reconhece claramente ele diz assim há horas que a compreensão vale mais do que o conhecimento quer dizer a compreensão é um tipo de conhecimento para além do cognitivo para além daquilo que mede né todo julgamento é é uma forma de medir o outro medir o tamanho medir a largura quem ele é está preocupado com a carteira de identidade com a conta bancária não a compreensão ela é um conhecimento que vai além vai para para a intimidade de mim mesmo e do outro né conhecer o outro em suas fragilidades nos seus acertos nos seus erros porque esse mesmo movimento eu estou fazendo comigo mesmo isso é paz isso é tranquilidade isso é um mundo novo que vai se construindo passo a passo então nesses dias de polarização polarização do ódio da perseguição do desenviste de transformar as redes sociais em uma guerrilha para ofender a palavra ofender ela tem o sentido de fazer feridas né quando Jesus lhes perdoar é perdão as ofensas ele está dizendo isso há feridas nas relações né feridas que separam dentro de casa né emanam numa bela parna sobre o perdão ele dizia isso né talvez diminuísse as ações na justiça nós procurássemos muito menos nos balcões dos juízes se nós nos perdoássemos uns aos outros né talvez iremos adoecer menos talvez é estabelecer iremos conseguir estabelecer uma sociedade menos menos violenta pacífica né mas isso é pela compreensão é um outro tipo de conhecimento que o conhecimento livresco acadêmico apenas né de decoração de erudição apenas né e não de iluminação né nos permite ir além né e nessa questão do bem e do mal já caminhando aí para as conclusões e é nessa questão do bem e do mal isso é decisivo para sair dessa estranha dialética né que nos separa uns aos outros né fazendo que sejamos grupos separados né temos que buscar aquilo que converge convergência nas diferenças isso se consegue pela convivência pelo diálogo pela conversa né que vamos percebendo o outro para além daquela coisa imediata que nos toca que é mais fácil de perceber porque o nosso olhar ainda está mais treinado para ver as angulações é menos bonita do outro né aí vamos descobrindo vamos caminhando vamos nos aproximando e esse é o exercício da morosidade natural né é assim que se faz é assim que chegamos lá então é isso por enquanto enquanto não chegar o tempo da colheita a consumação que é o estágio de amadurecimento né por isso que estamos numa transição planetária né por enquanto teremos aí o joio o joio até que ele o joio naturalmente será extinto né porque aí é daremos um salto qualitativo no processo evolutivo é esta é a mensagem pacificadora que precisamos trazer a nós mesmos e trazê-la a nossa convivência intra é intrafamiliarmente entre as paredes domésticas nos grupos sociais nos quais frequentamos nas redes sociais a palavra boa a palavra que cura amorosa tentar dialogar sempre né essa é a tentativa usando a persuasão a afabilidade a doçura e quando isso não for possível o silêncio o silêncio é para que se dê um tempo para que se abrandem se faça calmaria nesses ventos tumultuosos e tumultuados dessa hora que atravessamos que é uma travessia né entre um estágio evolutivo a outro do estágio do homem psíquico conflituado briguento richento temperamental para o homem espiritual há pessoas iluminadas que se ilumina dessa luz interior que lhe permite entender melhor e no lugar do mal vamos fazendo o bem como o Zaqueu propôs né se eu me dei conta de que defraudei alguém feri alguém magoei mesmo que eu não não seja diretamente aquela pessoa não importa eu vou tentar reparar como o Paulo sugeriu no lugar do mal o bem essa é a regra a forma de lidar com o mal não é negando que ele existe não é jogando a sujeira para baixo do tapete né é sabendo que ele vai estar aí e no lugar dele eu vou fazendo o bem possível no cotidiano das minhas relações esse é o convite sempre que o terapeuta Jesus fez para a nossa saúde que o pedagogo Jesus fez para numa boa proposta educativa de nossas crianças e jovens na direção de um mundo novo o programa novos rumos está essa edição está chegando ao final e aqui cabe o agradecimento de sempre e até o próximo programa muito grato ao internauta ouvinte e a esses generosos que do clube da fraternidade que são os mantenedores desse programa e dos programas respeitas da rádio de janeiro muito obrigado até uma próxima oportunidade a rádio rio de janeiro apresentou novos rumos e do clube da rio de janeiro na rua Legenda Adriana Zanotto